E a gente veio aqui no stand da Atomos pra falar de um codec que tá fazendo bastante barulho aqui na feira que é o ProRes RAW. É o novo codec que a Apple acaba de lançar e a Atomos fez uma parceria com eles e tá implementando isso em dois monitores deles, que é o Shogun de 19 polegadas e o Shogun Inferno. E o mais recente monitor também lançado, que é o Ninja V, vai vir com esse novo codec que facilita muito na pós-produção. O ProRes já é um codec bem conhecido pela sua performance e facilidade na hora de você editar o material. Ele mistura a performance do ProRes com a flexibilidade do RAW. Então você tem um arquivo cru que você pode trabalhar melhor na pós-produção. Agora eu vou mostrar pra vocês o Ninja V, que é um novo lançamento que ainda tá um protótipo aqui na feira, mas ele já vai vir com esse ProRes RAW. Ele é uma versão menor do Shogun Inferno de 5 polegadas com a mesma performance. E esse novo codec já está sendo aderido por outras marcas, como a DJI. Ele está sendo implementado no Inspire 2 e na câmera X7. J.E. poka. k k Amém.